Um Buds Live da Samsung vale a pena em 2023? Bom pessoal, esse fone está em torno de R$500 a R$900,00, então pelo preço eu não indico muito, mas ele parece ser ótimo. Ele é da Samsung e o modelo dele é o AKG, o Sound Beam. Como vocês podem ver, ele é bem bonitinho assim, a caixinha dele tem essa coloração brilhosa, aqui temos uma camada redonda super top. Ele é a tipo C, então gostei, é um tipo atual, dá para tu carregar ele com mais volts, com facilidade e com rapidez, certo? Vamos abri-lo aqui para mostrar para vocês, ele tem esse ledzinho mesmo e ele é tudo emborachado, se eu posso chamar assim por drento. Ele é bem fortinho aqui, coisa boa, sensação ótima ao abrir e fechar, certo? Temos também o próprio fone, esse mesmo brilho, só que ainda melhor, pode ver, muito detalhado, muito top. Lucas, me mostre mais esse fone, quero entender. Olha, o modelo dele é assim, sei que não é tão parecido com os modelos atual, né? Parece um feijãozinho, você pode falar isso. Ele serve no teu ouvido desse lado, está vendo? Essa parte aqui é onde sai o som. E você pode estar ouvindo sua música de boa, curtindo, relaxando e ao mesmo tempo ouvir o que está a você redor. Ou seja, se alguém estiver te chamando, estiver passando um carro na rua, você vai ouvir com facilidade. Por quê? Porque esse fone aqui, ele é diferenciado. Ele não é como os que a gente vê atualmente, né? Que a gente coloca no ouvido e não escuta nada, só o que está ali saindo do fone. E esse aqui você consegue escutar de boa, com volume ótimo e ainda escutar o que está à sua volta. Por isso, eu super indico ele. Essa função é extremamente top. No seu ouvido ele vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui no meu. Viu? Ele vai ficar assim, ó. Tampando exatamente essa parte aqui do ouvido que, ó, ficou muito top. Provavelmente ele não vai cair com facilidade, graças a esse jeitinho que ele é colocado no ouvido. Certo? Bom, se você tem um Samsung, ou seja, um celular da Samsung, ele tem ótimas funções no celular. Porque, como o celular da Samsung e o fone também, ele vem meio que com um aplicativo ali, umas configurações a mais bem interessantes, tá? Eu não entrei em detalhes, não fui ver quais são essas configurações. Mas me parece que são apenas mínimas coisas. Mas é, vão vir alguma coisa ou outra ali a mais, algo interessante, tipo, ter um aplicativo só para o fone, certo? O fone, pessoal, ele vem com formato ergonômico. Ou seja, ele tem um volume, como eu falei, que dá para você ouvir ao seu redor e o que está saindo dele. Vocês viram ali o jeito que é o alto-falante dele? Um alto-falante aqui, outro alto-falante ali e, inclusive, um alto-falante no lado. Não é aquele alto-falante que fica direto no seu ouvido. É como se você estivesse na primeira fileira em um show. Sim, a sensação é como se fosse essa. Você está prestando atenção no chão e a tudo que está ao seu redor. Simplesmente impressionando. Bom, ele tem ótimas qualidades com uma bateria que dura de 6 a 21 horas. Por que de 6 a 21? Porque de 6 seria ali perto do volume máximo e de 21 horas seria a mais ali no volume no mínimo, certo? Como eu estou vendo aqui na caixinha, a caixinha nos fala isso. Ele tem cancelamento de ruído, que é uma qualidade muito boa. Tipo assim, o cancelamento de ruído é você estar ouvindo ali alguma coisa, alguma música que normalmente tem ruído. Tem uns negócios meio chatos. Que, às vezes, no máximo, você consegue perceber. Então, nesse caso, você não vai ter essa incomodação enquanto está ouvindo, certo? Gostei do designer dele, por mais que pareça um feijãozinho. Olha esse não parece. Tem muita gente que fala que parece. Então, se tu está achando que não, meu amigo, você é teu tomeu. Certo? Gostei bastante do designer, do jeito, do volume. Eu testei o volume dele, gente. É um volume top. É claro que eu já vi fones que têm volumes melhores, mas, nesse caso aqui, e esse daqui é um fone que tem cancelamento de ruído, que você não só escuta o volume dentro dele, e sim o volume ao seu redor. Por isso que ele não vai tentar colocar um volume muito alto ali dentro do seu ouvido, senão tu não vai conseguir prestar atenção se, por exemplo, alguém te chamar. Entende? Esse é o propósito dele. E se você precisar, possamos dizer assim, de alguma coisa, você conseguiu ouvir. Não só está prestando atenção no volume que está saindo do fone. Gostei bastante dessa proposta, gostei bastante desse estilo, se posso chamar assim. E testei, realmente funciona. Eu gostei, sim, do volume. Não é ruim, não. Se você está achando que é ruim, vale a pena, Lucas, gastar um dinheiro nisso? Olha, o Buds Live 2 é a prova de água, então tem uma coisa um pouco a mais. Se o Buds Live 1 for a prova de água também, que pelo que eu pesquisei não é, aí já é algo a mais, um ponto a mais pra você falar, nossa, vale a pena. Mas sim, eu gostei. Se você tem condições de pagar esse preço em 1, eu super indico e vale muito a pena. Fui. Fui.